Em Havana, o alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros, Joseph Borrell, afirmou que o Bloco Europeu espera contar com Cuba para promover o respeito pela soberania da Ucrânia. O chefe da diplomacia europeia sublinhou que, para a União, é importante explicar a Cuba a posição dos 27, uma vez que a ilha detém atualmente a presidência do G77 e tem uma responsabilidade especial na arena multilateral. Desde o início da guerra, Cuba tem evitado falar de uma invasão da Ucrânia e tem subscrito a ideia de que os Estados Unidos e NATO desempenharam um papel importante que levou ao início da guerra e ao seu prolongamento. Mergulhada numa profunda crise económica, a ilha tem vindo a reaproximar-se da Rússia. Num recente fórum empresarial em Havana, foram rubricados acordos para aumentar a presença económica e financeira de Moscou no país das Caraíbas. Música 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 Música